Esse aqui é o Tchu e ele adora tomar banho no Lago dos Cisnes. Bora lá? Vai lá, garotão. Vamos se refrescar. Será que ele vai ter coragem? Tem um cisne olhando pra ele ali. Eita, eita. Nossa, tentou atacar. Eita, de novo. Vamos tentar de novo. Olho na água, olho no cisne. Será que ele vai? Olha lá, pessoal. Olha que lindo, se refrescando. Massa demais. Nossa, deu uma investida ali. Tá vindo de novo, mas ele é corajoso. Será que ele vai ter coragem de novo? Tá vindo uma marrequinha ali agora. Foi de novo, olha lá. Molhou o pezinho, já tá se refrescando de novo. Chegou outro cisne. Ele é esperto, já pousou ali no cantinho. Eita, tá vindo de novo. Voou. Pousou ali. Será que ele vai entrar debaixo da mina? Vamos ver se ele vai ter coragem. Olha lá, que lindo. Se refrescando debaixo. Agora, mais um banhozinho e deixa ele sair daqui.